Xipalapala Info, edição 1 de junho. Cerca de 2.300 famílias do distrito de Nipepe, na província de Uniaça, poderão enfrentar bolsas de fome nos próximos tempos. São famílias camponesas que perderam suas culturas devido ao transbordo dos rios locais em resultado da chuva intensa que se fez sentir naquele ponto do país. Entre as culturas perdidas estão a do milho, arroz e batata doce. Para fazer face a este cenário, o governo está a distribuir sementes para a segunda época às famílias afetadas. O Malawi precisa tomar decisões econômicas arrojadas para se manter por conta própria em meio aos desafios econômicos mundiais. O alerta é da União Europeia. O enviado da União Europeia ao país vizinho disse que, com vários desafios que o mundo enfrenta, como o conflito Rússia-Ucrânia, o Malawi não pode continuar a contar com ajuda externa, pelo que a União Europeia apelou o Malawi a ser resiliente e a adaptar-se a novas realidades. Ativistas dos direitos da comunidade LGBT apresentaram recurso no Tribunal Constitucional do Uganda para tentar derrubar a lei promulgada na passada segunda-feira pelo presidente ugandês, Yoweri Museveni, que endurece as penas para homossexuais. O Uganda já criminalizava atos homossexuais, mas a nova lei endurece ainda mais as punições. Uma vez promulgada a lei, a única forma de impedir a sua aplicação é através dos tribunais. Sabia que o Dia Internacional da Criança, que hoje celebramos, foi promulgado em 1925? Trata-se de uma data comemorativa celebrada anualmente em homenagem às crianças, cujo dia efetivo varia de acordo com o país. Países como Angola, Portugal e Moçambique adotaram o 1 de junho. No Brasil, é celebrado a 12 de outubro. Em 1925, foi proclamado em Genebra o Dia Internacional da Criança durante a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, sendo celebrada desde então em 1 de junho em vários países.